E a pergunta, o dilema é, o que é que você prefere? Sempre que você for falar, você vai falar gritando, urrando, com quem quer que seja. Você tá na cama com o seu par romântico, aí você chega no ouvidinho dela, tá tudo bem, querida? Vai ser assim, sempre. Ou você fala normalmente, mas todo mundo vai falar gritando com você, sempre, e só com você. E aí, o que você prefere? Responda e deixe nos comentários, porque eu quero entender a lógica da sua escolha. Por que é que você quer falar gritando? Ou por que é que você quer ouvir gritando? De um jeito ou de outro, haverão gritos. Haverá gritos. Português correto também é bom. Deixe o seu comentário e também deixe o seu like no nosso vídeo. Espalhe o link deste vídeo para os seus amigos, para os seus inimigos, que vão gostar de você e vai ser amigo. Por favor, também inscreva-se no nosso canal e já sabe, toda quinta-feira, uma e meia da tarde, temos este encontro com o nosso Café Antagonista. Um grande abraço e até o programa que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho